Olá, o objetivo desse tutorial é orientar vocês a criar uma reunião no Microsoft Teams a partir do Moodle. Então vamos supor, eu estou aqui no ambiente de teste do Moodle da UNP, que você está num fórum, eu criei aqui um fórum de teste com um tópico chamado Moodle, e aí tem uma conversa aqui dentro, está acontecendo algum tipo de discussão, e aí você queira responder isso e propor uma reunião para as pessoas. Vai sempre aparecer nesse tipo de campo aqui, onde tem negrito, itálico, opções de formatação de texto, o botãozinho aqui que é o último com o símbolo do Teams, reunião Teams. Então vamos supor que você queira propor justamente uma reunião, né? Quero propor uma reunião com vocês. Que tal daqui a pouco, seis horas, né? Então você vem aqui, clica no botão reunião Teams, ele vai abrir essa tela, dizendo bem-vindo às reuniões do Microsoft Teams, e você pode então clicar no botão entrar para reunir educadores e alunos em reuniões online nas equipes. Essa outra telinha vai aparecer de conexão, né? Que ele vai buscar aí a sua conta, no meu caso ele já está logado, então ele vai fazer, tentando conectá-lo já fazendo essa entrada no sistema, caso no seu OPS, né? Para colocar o login assim, ó, no meu pediu para confirmar aqui. Vou confirmar que é o jéssica.ca2.com.br. Ok, então ele vai aqui pedir para a gente ir para a criação do link para a reunião que vai ser disponibilizado. Então você clica aqui no botão, criar link para reunião. Pense num título para essa reunião, né? Então vamos supor, debate sobre a função do Teams no Moodle. Escolhe o dia e o horário, no caso, como eu acabei de propor que seja daqui a pouco, né? Então ele já fica aqui num próximo horário, mais próximo dessa gravação, dessa criação. Você clica no botão criar. Viu o início da reunião, o fim, o horário, direitinho. Ok. Ele vai então criar essa reunião dentro do Teams. Perceba aqui, ó, que ele gerou uma URL, né, da reunião, que eu sugiro que você abra em uma nova janela, porque assim quando a pessoa clica ela não vai sair do mudo, ela vai abrir uma nova aba. E clique no botão adicionar link. Se você quiser, você já pode ir direto para a reunião, no caso, ou em opções de reunião. Mas essa questão de opções de reunião a gente explora num próximo vídeo. Clique aqui em adicionar link. Certo? E o link aqui vai ser inserido na plataforma, vai ser gerado. Para as pessoas clicarem e participarem. Um abraço, então, enviar mensagem ao fórum, né? Ou você pode até ter qualquer outro recurso dentro do mundo com essa opção. Uma tarefa, uma wiki, um livro, né? Que te desse essa opção de criar ali uma reunião. Então, tá aqui, ó. O link foi gerado, tá aqui a proposta. Então, alguém que for clicar, vai clicar. Vai ser direcionado para a página do Teams. Então, aqui, no caso, vai escolher a opção, né? Se ela quer baixar o aplicativo. Se ela quer baixar o aplicativo que ela já tem na máquina. No meu caso aqui, em vez disso, ingressar pela web. E aí, a reunião, no caso, vai ser aberta aqui. Ó, perceba, então, que a reunião, no momento, né? Ela tá começando, tá me dando aqui a opção de ingressar agora. Eu ingresso nessa reunião. Lembrando que eu sou uma organizadora, né? Dessa reunião. Então, conectando, reunião. É importante salientar que, se você quiser tornar alguém um apresentador dessa reunião. Você, vamos supor aqui, teriam outras pessoas online, né? Então, no caso aqui, eu vou convidar o Ricardo de teste. E você vai perceber que você vai ter uma opção de colocar... Tornar essa pessoa um participante no sentido de apresentador. Então, perceba que a mensagem até aparece. Isso afetará quem pode compartilhar conteúdo, quem pode ativar o mudo pras pessoas, remover pessoas e admitir pessoas do lobby, né? Da entrada antes da reunião começar. Então, aqui, eu vou alterar e vou dar esse poder pro Ricardo. Então, aqui, percebam que apareceu alterando função. E ele já tem essa função. Então, é assim que você pode alterar a função de participantes que estejam dentro da reunião. É isso. Espero que tenha compreendido e até a próxima. Um abraço.